Que a menina dos meus olhos Nunca venha me abandonar Adeus, eu peço Que encha minha casa de alegria e muita paz Adeus, eu peço Que você fique comigo e não me enche mais minha vida Adeus, eu peço Que pra dificuldade eu sempre encontre uma saída Adeus, eu peço Pelos dias que teremos E as noites de paixão, amor Adeus, eu peço Pelos filhos dos meus filhos e os filhos dos seus filhos Adeus, eu peço Que a guerra não derrame o sangue dessa gente inocente Adeus, eu peço Que o mal caia por terra e o bem se faça presente Adeus, eu peço Um minuto mais de vida pra te dar E do coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida pra te dar E do coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida Adeus, eu peço Que se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias, adeus, eu peço Que se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias, adeus, eu peço Pelos dias que teremos E as noites de paixão, amor Adeus, eu peço Pelos filhos dos meus filhos e os filhos dos seus filhos Adeus, eu peço Que a guerra não derrame o sangue dessa gente inocente Adeus, eu peço Que o mal caia por terra e o bem se faça presente Adeus, eu peço Um minuto mais de vida pra te dar E do coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida pra te dar E do coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida, oh Adeus, eu peço Que se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias, adeus, eu peço E se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo seu Iluminando a nossa paixão Iluminando a nossa paixão Todos os dias, adeus, eu peço Que Alexandre Que Alexandre viva mais cem anos Adeus, eu peço Que Andola e Brasil caminhem sempre juntos Adeus, eu peço E abençoe esse povo africano E abençoe esse povo africano maravilhoso Adeus, eu peço E abençoe o brasileiro, o estrangeiro, todo mundo Adeus, eu peço E se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo seu Iluminando a nossa paixão Iluminando a nossa paixão Todos os dias, adeus, eu peço E se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias, adeus, eu peço Iluminando a nossa paixão Todos os dias, adeus, eu peço Alessandra e Brasil com a nossa paixão Os dias, adeus, eu peço Imos e os dias, adeus, eu peço Imos e os dias, adeus, eu peço Imos e os dias, adeus, eu peço